Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Estamos no espaço feminino, no tema família. Vamos dar continuidade a um programa que tem a temática sobre relacionamentos. Estamos pensando com você os relacionamentos que comumente temos que interagir e fazem parte do nosso dia a dia. O relacionamento entre nora e sogra, entre irmãs, entre irmãos, entre mãe e filha. E hoje nós vamos pensar sobre relacionamentos que envolvem pais e filhos com a família dos queridos que estão aqui. Kelly Blima, Lindomar Lima, Stephanie Blima e Mariana Blima. Blima, que bom ver vocês aqui, Kelly. Pois é, Márcia, graças a Deus. Hoje com a família quase. Quase. Quase toda, não é isso, Lindomar? É porque ela é um quartel general, né, meu filho? É um grupão. A gente costuma dizer que a gente só anda em bando. Então hoje aqui nós temos parte, mas falta o Tom, falta a Sofia, falta o esposo da Mariana, que é o Caio, que é o Caio e o noivo da Stephanie. O noivo da Stephanie, que eu não me recordo. O Vanderlei. O Vanderlei, quer dizer, a parte, apenas parte da família. É, verdade. Obrigada, amiga, por estar aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme, espero que Deus nos abençoe e que seja um programa mais uma vez produtivo para a glória dele. Lindomar, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Para mim é um prazer grande estar participando, né, com a minha esposa, minha filha. Eu sempre estou aqui tirando fotos, né, e com uma surpresa, assim, eu vou participar? Acho que foi um maior prazer, né? Bom demais, muito bom mesmo. Stephanie, bom tê-la aqui. Bom estar aqui. Mariana já esteve aqui, né, Mariana, falando do relacionamento mãe e filha. Obrigada por estar aqui de novo. Obrigada a vocês. E agora com a irmã, né, com o pai. Vamos conversar hoje nesse relacionamento entre vocês, pais e filhos. A ideia é a gente pensar o seguinte, o que é que funciona, o que é que dá certo. Não existem famílias perfeitas, não é isso, não é isso? Não tem família, né, Mariana, Stephanie? Família perfeita. Mas o que é que funciona pra vocês e que vocês podem, assim, pensar com a gente, colaborar com o pessoal que está em casa e sempre honrando que as pessoas vivem o que elas podem viver, né? É o melhor que elas podem fazer, elas buscam fazer. E aí a gente quer trocar um pouco com você. Kelly, a gente sabe que não existe essa coisa de uma formulazinha ideal, porque serve pra vocês, serve pra todo mundo. Mas vocês procuraram mecanismos que fossem bons pra vocês, não é isso? Sim, com certeza. É como você falou, não existe uma fórmula mágica. Mas tem uma base que ela funciona pra todo mundo, Márcia, que é colocar Cristo como sendo o nosso suporte, a nossa base. E ele combina com qualquer, vamos dizer... Estilo. Estilo de família, vamos dizer assim. Quando ele entra, ele faz toda a diferença. Ele tem sido um cordão, assim, que tem nos fortalecido. E assim, muitas irmãs, muitas meninas, aí vem um tom, né, Mariana? Mas muitas meninas, funciona assim, com muitas meninas e apenas um menino? Porque é uma configuração especial. Novidade, né? Tem que ir aprendendo pra conseguir... Mas com a gente, graças a Deus, a gente tá se ajeitando, né? Dando o nosso jeito pra ficar tudo bem. Tem dado certo. Tem que continuar dando certo. Não perderam o espaço de vocês. Não perdemos o nosso espaço, não ficamos com teúmes. Porque chega um bebê, meu Deus do céu. Não é? É isso que eu fico pensando, Stephanie. Chegou o tom, e aí? Meu Deus. É o chordão. Eu acho um bendito fruto. Só somou, né? Só somou. Agora, Lindomar, assim, com muitas meninas, tinha que aparecer o tom pra... Pra me ajudar. Pra dar uma força, né? Deus é muito bom. Mandou o tom, e o tom, ele deu o equilíbrio, né? Ele toma conta dessas meninas. É. Deixa ocupadas o tempo todo. E tem hora que ele já mostra, assim, pra mim, né? Nossa. Autoridade. Autoridade. Ele é honra. Eu falei, macho mesmo, menino. Aí, meu filho, me ajuda. Vai com carinho, porque as meninas, o papai tem que ter muito carinho, porque era muita menina aqui dentro. E pra mim foi com muita alegria que Deus mandou esse presente pra nossa casa. Olha, a proposta aqui é que a gente consiga repartir esse pão. O pão do entendimento, o pão do que funciona, do que se ajustou pra vocês e que, de repente, pode ser uma grande bênção pra todas as famílias que estão acompanhando o nosso espaço de hoje. No programa Espaço Feminino, a gente tem a companhia querida da Brunélia Brum. Brunélia, hoje com a gente, vai fazer a capa de agenda. Vai ser muito legal ter a companhia da Brunélia hoje aqui. Obrigada, querida, por sempre somar ao espaço feminino. No programa, nós vamos agora tirar um tempinho que eu considero muito importante, que é o nosso tempo de oração. E, inclusive, num dos outros temas de família que a gente tem, a ideia foi fazer também outra série de programas falando sobre hábitos que a família precisa manter. A oração foi um programa a trabalhar. Nossa, maravilhoso. Então, hoje, eu gostaria que você que tenha esse hábito dentro de casa, que isso se fortalecesse ainda mais. Agora, se não tem, procure buscar, cativar esse hábito, cultivar esse hábito. E a oração é bênção. Hoje, nós vamos orar palavras do Salmo 119, os versículos 11 e 15, falando sobre a proteção que a palavra de Deus tem sobre o nosso coração. E essa proteção, ela evita, ela previne a que erremos o alvo. Então, o salmista diz assim, Senhor, eu quero guardar a Tua palavra, eu guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar, para não errar o alvo. E no versículo 15 do Salmo 119, o salmista diz, meditarei nos Teus preceitos e darei atenção às Tuas veredas. Veredas, a palavra veredas é caminho. Nós queremos, então, orar essa palavra e, hoje, falar com o Senhor. Pai, queremos é a Tua palavra prevalecendo sobre o nosso coração. Queremos que a Tua palavra nos guie, que a Tua palavra nos dirija. Agora, sabemos que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável e nela, na vontade dEle, estão tudo o que precisamos. Você ora com a gente? Queremos, Pai, no nome de Jesus, guardar a Tua palavra no nosso coração, que a Tua palavra seja a proteção, a blindagem que o nosso coração precisa, para que não erremos o alvo. Queremos meditar, debruçar nos Teus preceitos, nas Tuas verdades, para que o nosso caminho viva o resultado dessa atitude, Senhor. No nome de Jesus, hoje, Pai, nós estamos dispostos à Tua palavra. Senhor, temos, muitas vezes, dado muita atenção ao que os outros dizem, ao que a televisão diz, ao que o noticiário diz, ao que o vizinho diz, às impressões das pessoas, aos comentários das pessoas, e deixamos de ouvir as Tuas palavras. Deixamos de dar atenção à Tua palavra sobre o nosso coração. E hoje, queremos revisar isso, Senhor. Se estamos privilegiando mais o que os outros acham, a palavra dos outros, a palavra do que está sendo dito aí fora, ao invés de darmos privilégio, primazia a Tua palavra, queremos mudar isso. Queremos mudar isso, porque isso vai fazer a diferença, Senhor, nas nossas atitudes, hoje, Senhor. Isso vai fazer a diferença, a que não erremos o alvo, a que não nos precipitemos, a que, Senhor, vivamos com saúde, com vida. No nome de Jesus, queremos hoje dar atenção a isso, Senhor. A Tua palavra, o que a Tua palavra tem para nos ensinar, Senhor? Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Sabe, muitas vezes a gente abandona a palavra e começa a ouvir todas as outras vozes que estão por aí. Aí, as coisas começam a dar errado. A gente começa a ter problema ali, ter problema financeiro, ter problema nos relacionamentos. Aí, é um monte de situações que começam a surgir e a gente fica se perguntando, o que é que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou tão perdido? Por que eu estou tão desnorteado? Por que eu estou perdendo ali? Por que eu estou perdendo lá? Por que eu estou me dando mal aqui? Por que eu estou me dando mal ali? E, de repente, quando a gente se vê diante de uma postura nossa, de abandonar a palavra do Senhor, abandonar a oração, deixar de lado a palavra de Deus, a gente consegue enxergar o motivo das consequências de uma vida que começa a dar errado, a dar errado, a dar errado. Hoje, o Senhor te chama. Se você está ouvindo a voz dEle, não endureça o teu coração. Hoje, se está dando tudo errado, vai a palavra. Agora, porque talvez você esteja ouvindo mais as outras vozes do que a palavra do teu pai. Dá ouvidos ao que Deus diz. Na Bíblia, existem textos que falam sobre saúde física, saúde emocional, a vida financeira, relacionamento, tudo de forma específica tem na palavra. Às vezes, a gente está querendo tomar uma atitude, se precipita e tal, mas quando a palavra está guardada no nosso coração, a gente freia um passo errado, porque a palavra nos preveniu de agirmos errado. É a palavra que faz com que nós não erremos o alvo. E mesmo que a gente erre, quando a gente tem a palavra, a gente consegue se levantar, se erguer, porque é essa mesma palavra de Deus que nos ajuda. Você está longe da palavra? Sua família está longe da palavra? Está longe da oração? Revitaliza isso. Traz de volta o que faz grande diferença. É a grande diferença para a tua vida. A gente vai para o intervalo e volta já. De volta com o nosso espaço feminino no tema de hoje, família. Nós vamos conversar sobre relacionamento, pais e filhos com Kelly Blima, Lindomar, Lima, Stephanie Blima e Mariana Blima no programa de hoje, conversando com essa família benção. Agora, Mariana, não existe família perfeita, nós já tínhamos conversado no bloco anterior. E com certeza vocês tiveram que trabalhar muitas coisas entre vocês, singulares para vocês. E isso não para nunca, não para, não para, cada um é de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma, né? E até a gente conseguir conciliar para viver o melhor possível, dá trabalho, tem que querer, né? E essa, você está falando, é muito legal, tem que querer, tem que desejar, tem que ter disposição, né, Stephanie? É. Porque cada irmão é de um jeito. Temperamento, cada um, tem um momento que a pessoa não aguenta, vai estourar e você vai, não vou até aquele ponto ali que ela já vai estourar. A gente vai estudando uma ou outra, assim, para tentar entrar no equilíbrio, né? Legal demais, ó, isso é uma pérola, viu? Ou seja, é aprender com outros, você está vendo que aquele vai ser o limite, para que eu vou ultrapassar aquele limite, né, Kelly? Vai dar problema, vai dar problema, acho que é isso, é prestar atenção. Prestar atenção no outro, né, Márcia? Prestar atenção no outro e a gente, acho que aprender essa, viver em comunidade, que é a família. Meu Deus do céu, a gente tem que prestar atenção no outro, no limite do outro, naquilo que o outro precisa, o momento de dar espaço para o outro, de sair um pouquinho para que o outro apareça também, ou se conheça, né, se encontre. E é um desafio, porque você vê que hoje, o Lindomar estava conversando, a gente estava falando aqui no intervalo, hoje as famílias estão dizendo que, todas as pessoas estão dizendo, não temos tempo, mas temos tempo para ficar na rede social, nas redes sociais, né, Lindomar? Muito tempo. Temos tempo para qualquer outra coisa, menos para essa dedicação desse olhar que a Stephanie fala, né, desse olhar e entender e aprender com o outro. Isso vocês têm cultivado? Nós buscamos sempre, vamos dizer, isso é muito fácil? Não, tem que ter vontade de fazer, tem que ter aquele pensamento, a palavra de Deus nos ensina a buscar a Deus, a tempo e fora de tempo. Então, eu agradeço a Deus muito pela minha esposa, que nós tivemos só meninas. Eu fui criado, meu pai era muito bruto, era muito... Então, eu era, quando nós casamos, né, filha, eu era muito nervoso, eu não aguentava, era um pavio curto. E Deus só me deu meninas. Eu falei, e eu pensava assim, eu não posso ser, são garotas, eu tenho que tratá-las com carinho. E, graças a Deus, eu não lembro nenhum momento que eu levantei a mão para uma delas. Ele deixava para mim. Na hora que eu ficava tudo nervoso, eu falava assim, a sua mãe vai bater em você. Acredito, eu não posso. Eu não posso, porque eu sou homem, não posso fazer isso, são meninas. Eu tinha medo da força dele. Eu falei, eu não posso. Aí Deus foi me trabalhando, mas assim, buscando esse cuidado. E o que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que se nós queremos ser felizes, a gente precisa fazer o próximo feliz. Nós completamos 22 anos de casamento, agora é dia 23 de setembro. É bodas de louça. Eu estou todo feliz com a minha esposa e tal. E lá no trabalho, todo mundo sabe, em todo lugar que eu passo, eu falo. Aí teve um irmão engraçadinho lá, funcionários são brincalhantes, falando, olha, cuidado que bodas de louça é muito frágil. Como falando assim, pode quebrar. Eu falei, eu sei, filho, mas só que o nosso casamento tem nosso Deus, tem Cristo, ele é muito forte. Por isso que a gente está assim. Está sustentado na roça. Por isso que ela não quebra de louça e vai para ouro e vai para diamante, vai prato e vai embora. Aí eles ficaram assim, né? E eles sempre falam, vocês têm uma filha. Aí eu já casei uma filha, graças a Deus, né? A Mariana está casada. Fez um ano agora. E aí nós, esses familiares, eu trabalho nesse mesmo lugar há 28 anos. Eles tiveram filhos no mesmo tempo. A maioria não casaram. Então tudo é de casa. Aí começa a falar assim, né? Conturbado e fala assim, poxa, você sabe criar filhos, porque você já casou uma minha, já está em casa e já mora com o namorado, não sei o que, não se casam, não resolve nunca. Então, falei, falta Deus, coloca Deus no seu relacionamento, na sua casa, você vai ver como vai resolver isso. Ah, não, já decidi que eu realmente não sei criar filhos. Falei, não, mas Deus ajuda. É verdade. A palavra de Deus nos ajuda. No relacionamento, né, Kelly, é tão... No relacionamento entre pais e filhos, há necessidade de Deus. Precisa. É tudo. A gente vê que tem muitos livros que podem ajudar. A gente crê também que Deus pode inspirar. Sim. Mas nada melhor... Se eu dissesse que eu contei com livros, eu estaria mentindo. Então cada um conta a experiência que tem. A minha experiência foi, não foi aprender com a minha mãe, não foi aprender com a minha sogra, apesar dela ser um exemplo em muitas coisas, mas eu aprendi mesmo com o Espírito Santo, com a palavra. Foi assim, Senhor, o que eu faço com ele? Como é que eu faço aqui? E era assim, e ele falava comigo. Então, não faltou instrução. Se eu recorresse a outros métodos e desse errado, eu saberia que faltou... Não faltou conselho, tá? Deus era o meu conselheiro o tempo inteiro e dele também. Eu trouxe Deus para a minha casa, Márcia. E fez toda a diferença. Eu casei muito menina, eu casei com 17 anos. Lindomar tinha 28 anos. Casei e não estava grávida, amém? Eu falo para as mulheres, calma, cada um tem uma história minha, é dessa maneira. Então, não estava desesperada para casar. O Lindomar tava, ele casou com 28. Muito bom. Mas assim, foi com a bênção dos meus pais, dos meus avós que me criaram. E se não fosse assim, eu não namorei escondido também. Amém, meninas que estão aí? E foi tudo assim. Eu pedia, fui namorar e disse para ele, eu preciso pensar. Na verdade, eu precisava pensar porque eu precisava pedir para os meus pais. E eu era apaixonada por ele desde os 12 anos. De verdade, tá? E aí... Só que se eles dissessem que não, eu não poderia seguir em frente. Sim. Porque eu precisava do apoio deles. Então, esse apoio da minha família, eu costumo dizer para as meninas e... Quando a gente ministra, que quando você fica com alguém, você tá excluindo a sua família daquele relacionamento. Quando você decide namorar alguém, você vai apresentar o rapaz ou a moça para a sua família e você tá trazendo a família para dentro do relacionamento. E as meninas estão dizendo o seguinte para o rapaz, se você fizer alguma coisa comigo, eu tenho alguém que me acoberta. Eu não estou sozinha. Diferente de ficar. E lá em casa ninguém fica. Ninguém. Ninguém. E assim, o nosso relacionamento começou assim, muito novinha. Casei e com 18 já era mãe. E aí, gente, vou fazer o quê, colega? Deus, me ajuda. Mariana, né? Não deixava a gente dormir quanto tempo, filho? Dois anos. Dois anos que a gente lembra, né? Dois anos. Recém-casados, com um baby. Aí quando ela estava com oito meses de nascida, tivemos... Ah, grávida da Stephanie. Não estavam planejados por nós. Mas Deus faz tudo perfeito. Eu pensei que eu ia sucumbir. Pensei. Né? A gente pensou, como é que ele vai aguentar? Como é que vai sustentar um casamento? Duas crianças pequenas. Mas, irmãos, 22 anos estamos aqui, vivos, felizes, ó. Aham. Glória. Porque Deus tem nos ajudado. Passamos por verdadeiros vendavais, Márcia. Como você falou, não é fácil. A gente vai passando os anos, a gente vai se ajustando, mas decidimos dar certo. Essa decisão é muito importante, né, meninas? Porque vocês são frutos da decisão dos pais de vocês, né? A decisão de vamos fazer dar certo. Todo dia. Né, Stephanie? Eu falei, todo dia é o dia de vamos fazer dar certo. Até porque nós tínhamos o exemplo das nossas casas anteriores, eu e meu marido, do que era dar errado. Dar errado. Dar errado e dar tudo certo. É, porque às vezes nós entramos numa, assim, ah, o casamento dos meus pais não deram certo. Os casamentos da minha casa, da minha família, todos não deram certo. Então, provavelmente, eu tenho que dar continuidade ao que não dá certo. É, infelizmente. E a gente pode quebrar essa regra. Pode. Nós somos filhos de pais separados, tanto eu quanto o Lindomar. E esses dias, eu estava conversando, nós dois estávamos conversando, porque me lembrei de uma coisa. Gente, peraí, filhos de pais separados, meus pais ficaram casados quatro anos. Nós estamos fazendo 22 anos. Uau, que vitória. E os pais dele também não ficaram muitos anos casados. E nós estamos experimentando algo diferente, porque desejamos e buscamos isso, Márcio. Entende? Ouvimos o conselho, ouvimos a direção. E, na verdade, os filhos, o equilíbrio que os filhos vão ter, começa a partir do relacionamento do casal, dos papais e mamãe. Exatamente. E a gente teve que se ajustar verdadeiramente, né, meu amor? É, a palavra de Deus nos diz assim, é que os pais precisam ser o exemplo. Não só de falar, mas de viver. De buscar essa harmonia, de ter... Eu respeito a minha esposa, respeito para que ela possa ter o domínio dos filhos, mas se eu não respeitá-la, ela fala assim, nem meu pai te respeita. O que é que eu tenho que te respeitar como mãe? Então, quer dizer, é uma coisa que, quando chega na adolescência, né, o adolescente, ele fica mais, vamos dizer, mais esperto, achando que é esperto para a vida. E aí começa a ter vários conflitos e pensamentos diferentes. Mas se vê que o pai respeita, né, de forma sincera a esposa e a esposa vice-versa, os filhos conseguem ter um equilíbrio maior e melhor, né? Mesmo na nossa imperfeição, entendeu, Márcia? Claro. Porque a gente falha, né, eu acerto tudo. Comunicação sempre, né? Mas conversar, conversar e... Comunicação sempre. E é difícil para o homem aceitar quando a mulher está certa. Ela vem e coloca aí, mas eu sou macho. Tá, tá bom. É quase isso. Mas é aquilo, tá? É porque quando o homem, ele realmente tem sabedoria, não é a masculinidade dele que vai ditar nada, mas a sabedoria, a inspiração de Deus que vai realmente definir as coisas, né? Por isso que o Lindomar fala com essa propriedade, porque é o coração disposto a viver a direção e a sabedoria de Deus. Mariana, você está vendo assim a história dos seus pais e tudo isso. No meio de tudo isso, as dificuldades, mas também um empenho muito grande no trabalho para dar certo. Isso reflete na tua vida de casada, de recém-casada? Muito, porque eu já tive essa base, esse aprendizado. Tudo que é na minha casa foi o que eu aprendi na casa dos meus pais. Ah, vamos fazer culto devocional, vamos sentar, vamos orar, vamos leve. Tudo eu aprendi em casa. Então, essa bagagem eu trouxe comigo. Tudo que dava certo, tudo que estava bom. Se der errado, você pode deixar. E tudo de bom eu fui trazendo. Aprendizado, porque a gente é nova, a gente não tem todo o conhecimento, a gente tem até algumas experiências. Mas saber de tudo, não tem como eu competir os 22 anos dele com o meu. Então, eu prefiro ouvir o conselho que está me dando, porque ter conselho é muito bom. Mas se você não dá atenção, você não ouvir o conselho que é te dado, não serve para nada o conselho. Certo? Então, tudo que eles falavam, e eu falava assim, não, deu certo com eles, eu vou levar isso para mim. Para a minha casa tem dado certo, graças a Deus. É que é muito interessante o que a Mariana está falando, porque assim, às vezes a juventude nos limita um pouquinho, porque nós nos achamos muito fortes, muito sabedores de tudo. A juventude traz uma força, um engaísse. E a gente acha que, bom, eu posso tudo e dou conta de tudo. Quando não? Não. Quando não? Aprender com aquilo que os outros passaram é muito importante. Você vê isso na sua vida também, futura, Stephanie? Vejo. É um incentivo para, pô, minha mãe e meu pai casaram, minha mãe estava com 17, teve logo dois filhos e está viva? Então, qualquer probleminha que estiver pequena, eu não posso pirar, porque eu sou meio esquentadinha. Eu não posso. É um incentivo mesmo, que dá certo, assim, você decidir que vai dar certo, mas com Deus. A vida após o casamento? E após os filhos? A vida. A vida, né? A vida. Muita, né? A vida. E assim, quando vocês, diante de todos os desafios que viveram, o que me chama a atenção, em uma das decisões, porque vocês tiveram muitas decisões, mas uma das decisões foi vamos permanecer juntos. É, Márcia. Essa decisão foi fundamental, né? Uma das coisas para trazer equilíbrio foi que o Lindomar decidiu assumir as finanças da casa. E eu trabalhava desde os 11 anos, mas como que você trabalhava? Vendendo bala no trem? Não. Eu vendia lenços, que a minha avó fazia, confeccionava, e eu vendia aqueles lenços para ajudar. E depois eu comecei a trabalhar com produtos de beleza, importados, e continuei, fui fazendo os biscates e não parava. Aí com 14 anos eu já estava trabalhando numa fábrica de quê? Bombril. De quê? De secretária? Não. Pioa. Mesmo lenço na cabeça. Chão da fábrica. Chinelo. Enfim. E trabalhando. Quando fiz o meu enxoval assim, e quando me casei com o Lindomar, engravidamos, e aí o Lindomar falou, querida, vou chegar. Eu preciso muito que você fique em casa, que você se preserve, que você se cuide. Eu vou assumir. E eu pensei bem, porque, você veja, a gente ia ter que viver apenas com o que ele ganhava. Ainda não vivia do ministério. E eu decidi me submeter. Eu era com muita tristeza, porque eu adorava trabalhar fora. E eu abri mão ali naquele momento, pensando que ia ser assim, até lá para os dois anos, três anos, né? Mas não, se seguiram anos, afim porque veio um filho, depois veio outro filho. E, na verdade, hoje eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter podido ficar em casa. Me submeter ao que ele podia, o valor financeiro que ele podia, me manter e manter essas crianças. E foi por um tempo, e até que elas cresceram, né? Mas elas viajavam comigo, andavam de ônibus para eu ir fazer evangelismo. Ou então, tinha dias, poucas vezes o pai ficava com elas. E a gente ia fazendo a obra do Senhor da maneira que dava. Porque quando você tem filhos, como é que é, meu amor? Meio que dá um stopzinho, né? Em algumas outras coisas. Porque agora as prioridades são outras. E eu vejo que vocês fizeram escolhas muito importantes. Com essas escolhas, vocês aprenderam? Aprendi. Porque ela levava, a gente fazia, a gente conta a história, que a gente passa por alguns lugares e fala assim, eu já vim nessa igreja aqui com a minha mãe, e eu lembro que ela me trouxe. A gente vai passando pelo lugar e vai falar assim, gente, a gente pequenininha, e ela carregava a gente para tudo. E a gente lembra disso, da gente caminhando junto com ela no ministério. E filho não impede, né? É porque, assim, vocês estão contando aqui para a gente que as soluções, as formas como vocês encontraram caminhos que foram bons para vocês, mas pérolas que ajudam muitas famílias que estão em casa hoje. Por exemplo, decisões importantes, Lindomar, como essa, que às vezes a gente pensa assim, olha, a gente vai ter que viver com menos, mas só que esse menos vai se transformar em mais. É, verdade. Porque foi uma decisão que deu uma enxugada num aspecto financeiro, mas aí eu fico pensando, às vezes a gente acha que o dinheiro é a solução e tem tanta gente, às vezes, financeiramente, e a família totalmente dividida, desestruturada, e você percebe que esse enxugar financeiro só fez abençoar vocês? O dinheiro, ele não compra felicidade, ele pode ajudar, mas ele não dá, não garante felicidade. Senão muitos ricos, muitos milionários estão se suicidando por causa disso, e não traz amigos, não compra amigos. O dinheiro mantém até um certo tempo. Acabou o dinheiro, os amigos vão embora. Agora, a felicidade, ela é totalmente diferente. É no interior, é no coração. Eu, quando eu casei com a Kelinha, essa minha gatona aqui, sempre gata... Ele fala isso pra todo mundo. Eu dava de ônibus, ela passava mal, eu ficava com medo, como vou botar essa mulher pra trabalhar? Não, não, eu vou desmaiar por aí, não quero, não quero. Aí, mas pra isso, eu tive que, me esforcei, trabalhei, procurei estudar, chegava tarde em casa, eu falei, não deixava faltar nada, na nossa condição, né? Não tinha iate, não tem... Quem sabe no futuro, né, amor? Não tinha nada disso. Tinha meu fusquinha, tinha as coisinhas. Mas, igreja sempre na casa de Deus. Às vezes, aquela tinha virgília. Mariana com crise de bronquite. Ia correndo, deixava a Kelinha na virgília. Falei, fica aí, e corria com a Mariana. Quando eu estava saindo do hospital, entrava no hospital. Quatro horas da manhã, cinco horas, estavam liberando a Mariana. Eu ia e buscava a Kelinha. Na virgília. Na virgília. E não era pertinho do outro, não, era longe. Quantas vezes nós saímos, né, amor? De situações assim, de emergência de hospital, e de manhã nós tínhamos que assumir a escola bíblica dominical. Dava aula na escola dominical. Eu tive, teve uma vez interessante, eu tinha que ministrar na Santa Ceia da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, que fica bem ali na Avenida Brasil. Ô, meu Deus, tínhamos saído de uma emergência, e quando eu cheguei em casa, minha coelha disse, você vai. Chegamos seis e meia em casa, e eu disse pra ela, vou. Não aguentava falar de cansaço, vou. Me arrumei e fui. Quando cheguei na igreja, o pastor Jaime olhou pra mim, com muita sabedoria, me chamou num canto, e falou, irmão, você veio de calça. É porque ontem nós decidimos que não pode mais vir de calça, mas não tem problema. Falei, mas pastor, o meu escritório ligou, perguntou quais são os usos e costumes da igreja, e disseram que não tinha problema, apesar de eu estar de calça, pantalona, não era justo. Mas ele disse, pois é, mas não tem problema. Você não sabia, não te avisaram, você vai cantar e tudo mais. Eu fiquei ali, e o senhor falou comigo, vai trocar, porque eu perguntei, senhor, o que que eu faço? Vai trocar de roupa. Eu voltei pra nossa casa, que era longe de lá. E Domai me levou, troquei de roupa, botei a saia, voltei pro culto pra ministrar um bagaço. E foi uma manhã gloriosa, e Deus nos abençoou muito. São esses desafios, Márcia, que às vezes a gente acha que não vai romper. Porque agora você tem uma família, agora você tem filhos, né, que fazem parte dessa bagagem, mas eu digo pra vocês, não desistam, não desistam nem de servir a Deus, nem de carregar os seus filhos pra igreja com você, nem de ensinar o que é Jesus através da sua vida, e nem de enfrentar os desafios. Porque eu penso assim, se eu tivesse que trabalhar no outro dia de manhã, depois de ter voltado do hospital, eu não teria que ir. Teria que fazer. Peraí, Deus tem feito tanto por mim. E o que nós estamos aprendendo aqui, é que nos nossos relacionamentos, Deus está sempre disposto a fazer com que esses relacionamentos sejam saudáveis, frutíferos, abençoadores. Agora nós vamos a um quadro que é bem interessante, Coisas de Mulher no Espaço Feminino de hoje. Dá uma olhadinha. Oi gente, eu sou a Ana Adriana, sou designer de interiores e eu estou aqui hoje pra dar dicas sobre tecidos. Vamos falar do tecido dos quartos dos filhos. Se a gente tem um rapaz ou uma moça, a gente pode partir de uma mesma base. A base seria o jeans, um tecido jeans, que é uma coisa bem interessante, é neutro e acho que agrada a todos os jovens. Não tem um jovem que não ache o jeans uma coisa bacana. Se é um rapaz, a gente pode utilizar esses tecidos aqui. A gente tem um tecido verde que vai muito bem com jeans. Esse tecido listrado como um porta-travesseiros, que é o que liga tudo. Não tem problema em misturar estampas. Quando a gente mistura estampa, o mais interessante é que a gente tenha como ponto de partida ou a cor ou o desenho. Mas se no caso for uma menina, for uma moça, a gente já tem sempre... a moça é sempre um pouquinho mais romântica. A gente já tem esse tecido floral, que é bem delicado. Ele continua servindo e casando muito bem com jeans. A gente pode colocar uma almofadinha nesse tecido liso e complementar com a listra. Nesse caso, a gente está puxando aqui sempre por esse tom de rosa, esse rosa mais sequinho. Faz uma composição bem legal também. Mas se de tudo isso não agradar, se a pessoa quiser uma coisa muito, muito, muito moderna, gente, não tem como errar. Então aqui uma estampa bem geométrica, bem colorida, onde tem esse amarelo e tem um quarto com uma pegadinha diferente. Bom, fica a minha dica. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha ajudado vocês a deixar a casa mais bonita. Até a próxima! Estávamos aqui comentando algumas coisas e quero agradecer a Ana Lúcia Adriano por nos ajudar no Coisas de Mulher. E eu estava conversando aqui com essa família abençoada, que hoje a gente vê tanta gente entrando nos relacionamentos já preparadas para saírem, Lindo do Mar. É verdade. Kelly e Mariana e... É assim, é aquela coisa, entrar no relacionamento, bom, se não der certo, eu saio tranquilamente. E não é bem assim, não é isso, gente? Não, não, com certeza. A gente já vê essa realidade, Marcia, nos contratos nupiciais, no pré-nupiciais. Não é aliança, né? É. É contrato. Meninas, vocês estão dispostas na vida de vocês a terem verdadeiras alianças, não apenas contratos de casamento. Com certeza. Isso, fruto dessa relação abençoada aqui. Ó, vamos para o intervalo e voltamos já. Sim. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Brunelia Brum e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem essa capa de agenda. É uma técnica de crazy, ela é muito legal. E é uma capa que dá para vocês estarem tirando para lavar. Tá? Vamos começar, então? Eu vou precisar de manta. Vocês vão medir sempre um centímetro a mais para cada lado da agenda, ou de um livro, ou de uma bíblia, o que vocês preferirem, tá? É o mesmo esquema. E vou escolher uma gravura. Hoje eu trouxe um tecido digital. Então, ele tem várias gravuras. E vocês podem estar aproveitando a gravura que vocês quiserem. Tá? Cortar sempre sobrando um centímetro cada lado. E vou posicionar na minha manta a forma como eu quero que apareça esse desenho. Aqui eu coloquei inclinadinho e aqui também eu vou colocar inclinadinho, que eu acho que fica bem charmoso. Então, a agenda vai estar aqui. E aqui a gente vai trabalhar usando retalhos. Então, sempre combinando. O bacana é você combinar os tecidos. Aqui é uma linha que todos os tecidos combinam entre si. Então, a gente vai começar a fazer primeiro a parte de baixo. Alfineta. Vou cortar mais ou menos a mesma largura da gravura. E vou para a máquina. Aqui ainda ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Boto o tecido direito com direito e vou fazer uma costura aqui. Já costurei aqui. Vou virar o tecido. Vou vincar. E vou passar outra costurinha aqui por cima para dar um charme. Bom, já fiz a parte de baixo. Agora vou fazer a parte da lateral. Vou colocar um outro tecidinho aqui. Sempre direito com direito. Para depois eu poder virar. Aqui ele está curto. Então, eu não posso deixar curto. Eu tenho que pegar um tecido maior. Para o acabamento ficar perfeito. Então, tem que sempre passar da manta. Trabalhar sempre com alfinetes. E a estampa, vocês podem trabalhar com qualquer tecido. Desde que vocês tenham uma harmonia de cores. Já terminei essa parte. A mesma coisa. Vou vincar aqui. Para passar uma costurinha aqui novamente. Gente, esse trabalho se chama o quilte as go. É em que você trabalha e vai quiltando ao mesmo tempo. Vai fazendo emendas e o quilte ao mesmo tempo. Aqui eu já terminei esse lado. Que já está bem bonitinho. Para não confundir e ficar muito tecido em cima da mesa. Nós viramos pelo avesso. E vamos cortar tudo o que está sobrando. Lembrando que vocês podem fazer com vários tipos de tecido. Poás de cores diferentes. De asas à sua imaginação. Aqui eu vou fazer agora a parte de cima. Eu vou colocar aqui o tecido. Eu vou usar. Olha como já ficou bem bonito. Sempre sobrando. O que eu vou fazer dessa forma. Vamos lá? Vou virar aqui. Vou alfinetar novamente. E essa parte que ficou aqui. A gente não precisa se incomodar. A gente vai cortar. E colocar um outro tecido aqui. É muito fácil de fazer. É uma técnica que é rápida. Dá para vocês encapar. Fazer capas de caderno. Para os seus filhos. E essa técnica dá para aproveitar em almofadas. E outras peças. Vamos passar a costura aqui. Passei. Agora eu vou colocar mais dois tecidos. Para a gente poder estar finalizando. Vou colocar esse daqui. Vou dar um outro. Vamos lá? Vamos lá? E aqui a gente já está finalizando a nossa capa. Só colocar o forro, colocar mais um tecidinho aqui e o forro. Sempre descartar a ourela quando o tecido for claro. Aqui nós já vamos finalizar a parte da frente da agenda e só vamos colocar o forro. Virei, vou fazer mais uma costurinha. Agora eu vou cortar o que está sobrando. Enquanto eu corto, eu aproveito para mandar um beijo para as minhas alunas do Ateliê Meu Pedacinho de Chão by Brunelha Prum. E um beijo para toda a linda boutique. Só cortar aqui. E vocês vão ver o efeito maravilhoso que fica. Ó, nossa capa. Essa é a parte da frente. Agora vamos colocar a contra capa, que é a contra capa e o que segura a abinha que segura aqui. Tá? Sempre a parte dobrada para dentro e a parte aberta para fora. Colocar o alfinete. E aqui nós vamos colocar a contra capa. Vamos costurar toda a volta e já está pronto. Vocês vão escolher também o lado que vocês querem. Tá dando os pontinhos invisíveis. O lado que eu vou deixar vai ser esse daqui, onde que eu vou desvirar a minha capa também. O lado que eu vou desvirar a minha capa. Bom, gente. A parte de costura toda já está terminada. Tiramos os alfinetes. Cortamos os cantinhos. E vamos desvirar a minha capa. E vamos desvirar a capa da nossa agenda. Sempre ter cuidado com o alfinete que está por dentro. E vamos desvirar. Sempre usar palitinho de churrasco ou usar a ponta da tesoura para estar fazendo os cantinhos. O cantinho tem que ficar bem bonitinho, porque senão fica um acabamento feio. Bom, aqui nós já terminamos. Aqui nós já terminamos. Aqui eu vou virar essa abinha aqui para ficar para dentro. E aqui vocês podem estar dando pontos invisíveis ou então usar cola tecido. Aqui eu vou usar cola tecido porque é mais rápido. Sempre corta as linhas que estão sobrando para ficar bonito o trabalho. E aqui, ó. Pode passar com ferro para acelerar a secagem. E já vamos colocar nossa agenda aqui. E tá pronto a nossa capa de agenda. Vamos chamar a cartela? Que vocês vão precisar para usar. Nessa agenda é uma agenda. Uma manta R2 43 por 24. Dois tecidos no tamanho de 24 por 24. Um tecido no tamanho de 24 por 34. Uma gravura. Tecidos variados para fazer patchwork. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos chamar um break. Beijos. No nosso último bloco do Espaço Feminino, quero agradecer a essa família querida do Lindomar Lima, da Kelly Blima, da Stephanie Mariana Blima. Gente, obrigada. A gente que agradece, Márcia. Prazer grande. A gente quer dizer o seguinte. Acho que vale fechar assim. A palavra do Senhor diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Muitas vezes nós esperamos que os filhos se convertam a nós, mas os filhos precisam que os pais se convertam a eles. Nós precisamos, os filhos precisam, a sua família precisa disso e quando isso acontece, tudo muda. E é por isso que a gente está aqui, né? Lado a lado com vocês, nesse propósito de abençoar, edificar, promover a fé. Meninas, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo carinho e por vocês se dedicarem a fazer isso. Por tantas outras moças também aqui. Obrigada mesmo. Lindomar. Olha, uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus, a mãe é fundamental. Esse relacionamento que eu tenho com minhas filhas e com meu filhinho agora, graças a Deus, a mãe é fundamental, gente. Tem que preservar, né? Tem que preservar. Olha que coisa boa. A mãe, pra criação, eu falo assim, se tem 30% nos meus filhos, é muito. 70% tem da minha esposa. Eu agradeço muito a Deus. É muito bom. Que grande ensino. A gente fica aqui. Beijo no coração. Paz. Beijo no coração. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto